Aqui são os artistas. As roupas dos filmes, olha, que barato. A opra. A opra. Os atores de comédia. Cara, muito legal, muito legal mesmo. Os filmes, olha. Filmes de ganhadores de Oscar. O espetáculo da Broadway. Tô impressionado com o museu, hein? A cada detalhe, cara... Tem coisa que eu não filmei, né? Mas tinha detalhe ali de creme, de pentes, né? O que eles usam. Tem tudo sobre o negro. A história toda. Eu achei interessante que até o pente, né? Pente, produtos... Cara, é muito detalhe, muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Um museu muito detalhista, muito... Assim, imaginável, cara. As roupas, olha. Tem um telão ali que passa. As... As negras que cantam na igreja, né? Coral. Coral. É porque eu não sei. Não sei. Não sei. O lance do pente. O Black Power, né? Não sei se é Black Power que fala. Cara, olha o carro. Pessoal da música. Cadillac do cara. Pessoal da música. Sua, né? Tem um telão ali que tá terminando tirando a contraste. O que chama? Tepado. 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 Tepado, por favor. Tepado. Tepado. Nossa, muito Muito legal, cara Pois assim, acho que foi o melhor museu até agora Lógico que os outros são legais também Mas igual esse aqui Obrigado Ele também é interativo, cara, muito legal, muito legal, sim, uma coisa que me impressionou, muito legal mesmo, só o do Rappi Hop, Hippie Hop You stated that it has a lot of texture, but your look like it, you liked it You can see that it has a little cleaner It's a bit of a tissue It's a little bit of a tissue It's a little more capsule It's a little bit fresh It's a bit of a tissue I have tried to do it It was fun I was a good guy Essa é a parte militar, não é? Saudades. Pilotos. Aqui é tudo da guerra. Estados Unidos e as suas guerras. Jornada. E assim... É a busca da cor. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DOS POUCOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque ele é muito top Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal Não dá pra demorar muito filmando porque tem muita gente Muitos visitantes Mas assim, o museu é especial Especial, especial Estão avisando que o museu está fechando Então é isso aí, gente Essa parte aqui do cinema, do museu da África Em Washington, D.C. e na Avenida dos Museus É muito interessante É a parte dos artistas negros famosos Tanto da comédia quanto do teatro, da televisão Do cinema, da dança Olha só que legal Essa parte aqui É a parte da dança Das peças da Broadway A dança no teatro A dança no cinema Foram duas sessões que eu gostei muito Foi o andar só dos negros que se destacaram nos esportes E essa daqui, dos negros que se destacaram Nas mídias, né? Nas artes da dança Da televisão, do teatro Da música, da comédia Aí aqui a Oprah Sendo homenageada Como TV E muitos outros E aqui a comédia, né? De uma forma geral Com stand-up Muito legal, gente Uma palhinha aí pra vocês Desse museu da África Obrigada 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 Obrigada